Após o roubo de uma caminhonete no bairro Quilombo, aqui pertinho da gente, a fuga, os criminosos atropelaram o motociclista, bateram o veículo de frente numa escola e depois ainda roubaram uma moto para continuar a fuga. Falaram em ninja, o Oliveirinha falou em ninja, no bloco passado, olha o que eles fizeram com esse carro aí. Luiz Vieira conta a história. Dois criminosos roubaram um veículo na noite deste domingo, por volta das 7h30 da noite e logo após o roubo, a vítima acionou a polícia. A partir das características que foram repassadas pela vítima, os policiais iniciaram o patrulhamento na tentativa de localizar esta Toyota SW4 de cor prata que você vê aí nas imagens. E a polícia, aí, depois de algum tempo, por volta de meia hora, conseguiu localizar o veículo já no bairro Jardim Vitória, em Cuiabá. O roubo aconteceu no bairro Quilombo. Quando os policiais localizaram o veículo, iniciaram o acompanhamento. Foi dada a ordem de parada, ordem esta que foi desrespeitada pelos criminosos, então houve a perseguição policial. Em seguida, os criminosos acabaram batendo o veículo, desceram a pé e roubaram uma motocicleta para fugir da polícia. O fundado suspeito viu a viatura, saíram correndo, pulando os muros e bateu ela furando um pneu, que é do SW4. Aí fizemos umas rondas ali para ver se encontrassem os mesmos. Eles conseguiram efetuar mais um roubo de um cidadão que estava parado em uma moto lá e levaram a moto em produto de roubo. Era uma fã, 150 preta. A polícia acabou não conseguindo deter os dois suspeitos, mas conseguiu recuperar, então, o veículo. Possível, foi mais uma ação da polícia militar aí, conseguiu recuperar esse da U4. Até mesmo, foi tão rápido que aconteceu o roubo no quilombo, quando ele estava tomando fuga até a região, para chegar ali, para desovar ali na região da lixeira, que sempre tem, encontra veículos roubados ali. Até isso, a guarnição de serviço já localizou antes de fazer o registro do boletim com eles. Com imagens de Roberto Garcia e apoio técnico de Miranda, Luiz Vieira, para o Cadeia Neles. O Cadeia Neles